Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Olha só, meus amores, hoje, que dia é hoje? Quinta-feira, tia Ana, dia 18 de 2021. Como é que vocês estão? Descansaram bastante. Eu tenho certeza que vocês estão muito animados e animadas para mais um dia de aula, certo? O carnaval passou, tia Ana, teve carnaval, não teve a festa do carnaval, mas nós passamos esses dias todos, tia Ana, em casa, porque a gente estava no feriado do carnaval, certo? Então, a gente sabe que na época, no dia do carnaval, as ruas ficam com muita gente, é muita música, é muita festa, tá bom? Então, tem as pessoas que curtem e tem as pessoas que não curtem o carnaval, certo? Mas, o carnaval faz parte da nossa cultura, não é isso? Então, esse ano não teve a festa, mas nós tivemos o feriado do carnaval, certo, meus amores? Então, tia Ana, o carnaval passou, certo? Mas, vamos falar um pouquinho do carnaval, tá bom? Vamos fazer um desenho representando o carnaval, tá bom, meus amores? Então, tia Ana irá pedir a vocês que vocês peguem o caderno de... É nossa aula de hoje, é nossa aula de história, tia Ana. Então, pega o caderno de história, tia Ana irá apagar aqui, a gente vai falar um pouquinho do carnaval, certo? Pequeno texto. Então, iremos começar com o nosso cabeçalho, tá? Então, coloca aí. Escola dinâmica, tá certo? No caderno de história. Olha, data de hoje, tia Ana, 18 de 2 de 2021. Aluno ou aluna, terceiro ano, se você é manhã, ele. Se você é tarde, tem. Tá certo? Então, depois disso, pulei uma linha e irei colocar a atividade, certo? Não precisa, meus amores, colocar aqui classe ou casa, tá certo? Então, coloca aí a atividade, tá? E vamos colocar um pequeno texto, tá bom? Então, tia vai pedir para vocês copiarem o cabeçalho, pularam ali e colocar a atividade. Por quê? Tia vai apagar para poder ficar com bastante espaço para a gente começar o nosso testinho. Um pequeno, é só uma história, pequena historinha do carnaval, tá certo? Ok. Então, tia vai dar um tempinho para que você escreva, tá? É no caderno de história, tá certo, turminha? Então, escrevemos isso, tia irá apagar o quadro. Iremos começar um pouquinho o texto, tá bom? Então, vai ter atividade e vocês terão com o texto carnaval, tá bom? Coloca bem no centro do seu caderno, tá bom? Que é o título, carnaval. Vou ler uma linha, o carnaval bem organizado, tá bom? O carnaval é considerado uma das festas, uma das festas mais populares. Mais populares e tradicionais e tradicionais do Brasil. Cuidado, gente, início, letra maiúscula. Giana, nome de país, inicia com letra maiúscula. C, aqui, dura quatro dias. Acontece em fevereiro. Ou ou março, vírgula, quarenta dias. Quarenta dias, quarenta dias antes da semana santa. Antes. Certo, gente, olha só. Presta atenção em dia a Ana. Diz assim, o carnaval é considerado uma das festas mais populares e tradicionais do Brasil. Então, gente, o carnaval faz parte da nossa cultura. Sim. Dura quatro dias. Acontece em fevereiro ou março. Vocês sabiam que tem ano que o carnaval, ele começa em março? Sim, geralmente é em fevereiro. Início, lá no final de fevereiro, pegando o começo de março. Já aconteceu, então. Ele acontece ou no mês de fevereiro ou no mês de março. Quarenta dias antes da semana santa. Certo? Olha só, pessoal. Deixa a Tiana falar um pouquinho do carnaval. Olha só, no carnaval, as pessoas, elas saem, né, gente, pela rua fantasiadas. O que é que acontece também? Elas saem cantando, dançando. Geralmente, as pessoas, né, elas tiram esses dias para se divertir, para se fantasiar. Sim. Olha só. Na época de Tiana, o carnaval, ele mudou muito. Vocês sabiam que na época de Tiana, a gente não tinha essas festas nas ruas que tem hoje? Geralmente, no tempo que Tiana, brincava o carnaval. Criança, como vocês, a gente gostava, era uma época, né, que não tinha tanta violência como temos hoje. Não é isso? Então, assim, na época de Tiana, era mais tranquila. A gente gostava de pegar, a gente se fantasiava, a gente gostava de molhar uns aos outros. Então, era muito legal, muito divertido. Hoje, é divertido, Tiana. É sim. Para quem gosta de carnaval, de se fantasiar, eu conheço pessoas que durante os quatro dias, todos os dias, vestem uma fantasia. Vocês sabiam? E também elas pintam o rosto. É um momento só de alegria, né? Nós devemos, quem gosta de se divertir com o galo da madrugada, gostam de vir aqui para a Olinda, né, subir, descer as ladeiras dançando, precisamos brincar com alegria, com sabedoria, não é isso? E sem violência. Então, precisamos ter cuidado. Certo? Infelizmente, esse ano, nós não tivemos o nosso carnaval da rua, né? A gente brincou na nossa casa. Quem gosta de dançar, se pintar, se fantasiar, se fantasiar na sua casa, brincou com a sua família. Esse ano, o carnaval, ele foi diferente, né? Teve as lives com cantores, né? Mostrando sua alegria, suas músicas. Então, esse ano foi muito diferente o nosso carnaval, mas não podemos deixar de contribuir com a alegria, né? O carnaval, ele passou, mas eu tenho certeza que ainda iremos comemorar vários carnavais. Certo, meus amores? Então, aqui vocês ficaram sabendo um pouquinho que o carnaval é considerado uma das festas mais populares e faz parte da nossa cultura. Certo? As pessoas não devem esquecer que esse ano não foi possível brincar nas ruas. Mas, nos próximos anos, eu tenho certeza que voltaremos, né? Ao normal, iremos novamente nos abraçar, iremos novamente nos fantasiar, sair pelas ruas. Mas, nunca esquecer que devemos brincar com segurança, sem violência e com muita alegria. Certo? Então, a gente falou um pouquinho do nosso, dessa festa tão linda, né? E tão tradicional do Brasil. Tia vai apagar. Posso apagar, gente? Deixa eu ficar um pouquinho aqui, para que vocês possam dar uma pausa. Certo? Tá bom? Tá, pronto. Então, tia vai apagar e vou colocar umas questões relacionadas ao carnaval. Tá bom? A tia já passou, sim. Mas, ainda estamos na semana. Hoje é quinta-feira, ele passou, faz pouco tempo. Tá bom? Então, tia Ana, ele vai apagar o quadro. E vocês vão responder. Certo? Bem animados. Quero animação. Deixa a tia Ana colocar aqui. Pulei uma linha, tia Ana. Primeiro quesito. É com vocês, tá certo? Pinte. A figura. Pinte a figura que lembra. O carnaval. O carnaval. Por que a tia Ana está dizendo isso? Pinte a figura que lembra o carnaval. Como a tia Ana falou pra vocês, as pessoas no carnaval, elas usam uns acessórios. A gente tem pessoas que costumam, né? Enfeitar a casa com alguns acessórios que vai representar o carnaval. Então, tia irá colocar três desenhos e vocês, os três desenhos representam, cada um representa uma data comemorativa. Só que assim que vocês verem o objeto que a tia Ana irá desenhar, na verdade, o acessório que a tia Ana irá desenhar, vocês irão logo saber que aquele objeto faz parte do carnaval. Certo? Então, vamos lá. Desenha do seu jeitinho. Ah, tia, eu não sei desenhar. Não tem problema. Desenha do seu jeitinho. Certo? E aí, será que essa imagem, tia Ana, essa figura, ela faz parte? As pessoas usam no carnaval. E aí, pessoal, eu não sei. Eu esqueci. Desenha do seu jeitinho. Que a tia Ana, essa que a senhora desenhou, faz parte de uma data bem comemorativa. Mas será que é a do carnaval? Não sei. E essa aqui que a tia Ana está desenhando. Desenha do seu jeitinho, tá certo? E aí, pessoal, eita que esse ficou muito tronco. Espera aí, deixa a tia Ana melhorar esse desenho. Calma, deixa a tia Ana melhorar. Deixa a tia Ana melhorar. Fica mais bonito. Agora, deu uma melhorada, gente. Então, pinte a figura que lembra o carnaval. Será que é a máscara? Não sei. Não, tia Ana. Será que é a árvore de Natal? Ou será que é a fogueira com as bandeirinhas e o balão? Só uma figura que lembra o carnaval. E você irá pintar. Tia, vai dar um tempinho para que vocês escrevam. Certo? Vou dar um tempinho. Pronto, meus amores. Posso apagar? Vou para a segunda questão. Então, tia Ana irá apagar o quadro. Vamos para a segunda questão. Pulei uma linha, tia Ana. Segunda questão. Certo? Vamos lá. Diz assim. Escreva. Escreva. Como é o carnaval na sua cidade. Certo? Você vai escrever. Como é? Escreva. Como é o carnaval na sua cidade. Ah, tem gente que estuda conosco na Escola Dinâmica, mas mora na cidade de Paulista. Tem outras pessoas que moram na cidade de Olinda. Tem outras pessoas que moram na cidade de Recife. Você irá dizer como é o carnaval na sua cidade. Tia Ana mora na cidade de Olinda. Eu vou contar aqui para vocês. Aqui na cidade de Olinda, as ruas ficam muito, muito coloridas. Ficam muitas pessoas na rua, fantasiadas, muito frevo, né? Pessoas subindo e descendo as ladeiras de Olinda. Já contem, na cidade de Olinda. Certo? Mesmo que você, a tia, eu não brinque o carnaval. Certo? Mas mesmo que você não brinque, você vê. Não é? Como é que as pessoas brincam? Então, é isso que você irá escrever. O terceiro quesito diz assim. Vamos deixar só três línguas, tá bom? O terceiro quesito diz assim. Como você costuma brincar o carnaval. Como você, preste atenção. O segundo quesito, você irá contar, escrevendo como é que as pessoas... Como é o carnaval na sua cidade? Já aqui, é como você costuma brincar o carnaval, a tia. Eu viajo com a minha família, eu vou para um lugar bem distante, um sítio que eu prefiro o silêncio. Ah, não, tia Ana. Eu gosto de me fantasiar, tia Ana. Eu fico na rua, brincando com os meus primos, meus amigos. A gente olha um ao outro. E aí? Você irá contar como será com você. Esse ano, você não brincou, certo? E os outros anos, como foi que você passou o carnaval? Tá certo? Ok. A tia vai pular. Vamos deixar três vezes. E o quarto quesito diz assim. Desenhe... E pinte... Presta atenção. Desenhe e pinte figuras. Desenhe e pinte. Desenhe e pinte figuras que representem... Que representem o carnaval. Certo, gente? Ó, a tia vai explicar, tá bom? A segunda questão, escreva como é o carnaval na sua cidade. Vocês já sabem, que eu já explico, como você costuma brincar o carnaval. Esse ano a gente não brincou, mas os outros anos. Você se fantasiou? De quem você se fantasiou? Desenhe e pinte figuras que representem o carnaval. Vocês... Quantas, tia? Quantas figuras eu vou desenhar? Desenhe as duas. Tá certo? A tia Ana imprimiu aqui. Ó, alguns objetos, alguns acessórios, alguns objetos que as pessoas costumam utilizar nessa época. Olha só. Tia Ana, a senhora nem colocou, porque a senhora disse que eu podia desenhar também figuras. Certo, a gente pode, na verdade, no estado da gente, né? Aqui em Pernambuco, na cidade principalmente de Recife e Olinda, a gente representa o carnaval muito. Com Olinda, com os bonecos gigantes, vocês podem desenhar. Aqui, tia Ana só colocou acessórios, é isso, e objetos musicais. Mas, vocês podem representar... Não, tia, eu quero fazer o homem da meia-noite. Não, tia Ana, eu quero representar a cidade de Olinda. Os bonecos gigantes, eu quero representar o frevo com a sombrinha. Não, tia Ana, eu vou colocar um da cidade de Olinda, um da cidade de Recife, porque são cidades e irmãs. Então, eu quero fazer um da cidade de Recife e um da cidade de Olinda. Então, a gente vê um aqui na cidade de Recife. O galo da madrugada, então, as pessoas fantasiadas. Então, vocês escolham, tá bom? Escolhe dois desenhos, tá certo? Que vocês irão colocar aqui para representar, que representem o carnaval. Tá bom, tia, eu não quero colocar nem na cidade de Olinda, nem na cidade de Recife. Eu quero colocar o samba, eu quero colocar as escolas de samba. Não importa, tá certo? Vocês são livres para decidirem o que vocês irão desenhar, tá bom? O tia só deu exemplos e imagens, tá bom? Outra coisa, pessoal, não esqueçam, tia vai ficar assim para não ficar na frente de vocês. Não esqueçam. Ai, eu vou desenhar e vou mandar para a tia Ana. Não, gente. Vocês precisam desenhar e vocês também precisam pintar, tá certo? Pintem, não esqueçam que no carnaval as pessoas, ó, usam cores coloridas. Então, tia Ana quer os desenhos de vocês com muitas cores, tá certo? Porque o carnaval é muita, tia Ana, muita alegria, tá certo? Tudo certinho, terceiro ano. Eu posso contar com vocês. Então, tia Ana vai esperar um pouquinho para que vocês escrevam e não esqueçam de mandar as atividades. Tia Ana vai ficar aguardando, certo? Então, tia Ana vai se despedir de vocês, desejando para vocês um ótimo dia, tá bom? Amanhã já é sexta-feira, não é isso, meus amores? E um ótimo dia, um bom descanso e nos encontraremos amanhã na nossa aulinha, ó. Um beijo e tchau, tchau, terceiro ano.